Abertura O artefato da equipe adversária está novamente na base Belan. Sua equipe roubou o artefato da equipe adversária. O artefato da equipe adversária está novamente na base Belan. Sua equipe roubou o artefato da equipe adversária. O artefato da equipe adversária está novamente na base Belan. Agora, você é um alvo. Você contou! O artefato da equipe adversária está na base Belan. O artefato da equipe adversária está na base Belan. O artefato da equipe adversária está na base Belan. O artefato da equipe adversária está na base. If you leave it, you're going to be blast puns for a face. Aufmer Fire! Vamos ver! La partebelian Our prend drafting built by crew, A equipe adversária roubou seu artefato. Sua equipe roubou o artefato da equipe adversária. Agora, você é um alvo. Você pontuou. A equipe adversária pontuou. Sua equipe roubou o artefato da equipe adversária. O artefato da equipe adversária está novamente na base dela. A equipe adversária está tomando a equipe adversária. A equipe de recolher salvou seu artefato. Sua equipe roubou o artefato da equipe adversária. A equipe adversária roubou seu artefato. Seu artefato está novamente na sua base. A equipe adversária está novamente na sua base. A equipe adversária roubou seu artefato. A equipe adversária está novamente na sua base. A equipe adversária está novamente na sua base. Sua equipe roubou o artefato da equipe adversária. O artefato da equipe adversária está novamente na sua base. Sua equipe roubou o artefato da equipe adversária. O artefato da equipe adversária está novamente na base. Agora você é um perseguidor. Sua equipe roubou o artefato da equipe adversária. O artefato da equipe adversária está novamente na sua base. O artefato da equipe adversária está novamente na sua base. Agora você é um perseguidor. Agora você é um perseguidor. O artefato da equipe adversária está novamente na base. O artefato da equipe adversária está novamente na base. Ah! Pegue a equipe adversária! Agora você é um alvo. Se val真的adopledigam! O obwohl é um minuto restante emNExt Lesi Wantidos. A bolsa foi. Se não não significa ele. O que é perguntado por ativão vem oота. O que é isso? Agora você é um perseguidor. 30 segundos restantes. Sua equipe roubou o artesalto da equipe para sair. Sua equipe venceu.